Olá pessoal, estamos aqui na Avenida Carlos Rodrigues dos Santos para dar uma satisfação a toda a população itaberaense. Começou várias obras de pavimentação e recap no município. A primeira obra que temos é essa aqui da Avenida Carlos Rodrigues dos Santos no valor de 600 mil. Está dando início ao recap, está fazendo a base e depois vem ainda o acabamento nela toda. Então é uma série de recursos, onde o primeiro recurso é esse do Carlos Rodrigues dos Santos. A segunda parte vai ser a recapagem que vai ser na Coronel José Pedro de Lima, que vai ser do trevo do Lar São Vicente de Paula até o trevo lá em cima, na saída do asfalto. Recap é em que linhela, o orçamento dela é em 500 mil reais. Recape também da Avenida Servilhano Silva no valor de 300 mil, que dá acesso à Vila Bandeirantes, pegando aqui da pizzaria do Santander e para a Vila Bandeirantes. E tem o texto de recapagem também, naquele trecho que danificou, do João Simonsola, que é da rotatória e sobe 10 metros para cima aqui no sentido Leôncio. Vai ser recapado o valor da obra, 250 mil. Também o asfalto da Vila Bandeirantes, da rua José Ramalho, a rua Andrade Gusmão, a rua Héctor e Gomes e a Duarte Coelho. No valor de 260 mil, que é ali da Escola da Vila Bandeirantes, a Praça José Acorce, que também está toda desburacada, toda arrebentada, será feito esse recap também. E tem a parte que vai ser feita de Acupino Rossi, mas aí vai ser de Lajota. Dois trechos de Acupino Rossi. A obra vai ser orçada, nos dois trechos, 160 mil reais também. E, incluindo lá a Turiba do Sul, vai ser feito 484 mil de pavimentação na Turiba. Então, o total que dá mais de 2 milhões em recursos de pavimentação no município, seja recap ou seja pavimentação. Esclarecer toda a população também, que esse dinheiro é para infraestrutura. Ela não pode ser de forma nenhuma desviada a finalidade. Muitos falam assim, mas por que não colocamos na educação, não colocamos na saúde? É recurso específico para o município. Tem que ser para esse tipo de recap ou infraestrutura nas ruas do município. Então, se nós não forrêssemos atrás desse recurso, não poderia vir para outra coisa. É verba destinada. Tá certo? Agradecer a todo mundo. Um abraço a todos aí. É um trabalho que nós estamos fazendo para o município de Itabeirá. Vamos com força e fé que conseguiríamos mais recursos até o final do mandato ainda. Essas são as obras de pavimentação e tem outras mais. São duas escolas que nós estamos fazendo. Construções de salas de aula, postos de alimentação que nós estamos fazendo. Então, são diversas obras. Dois recursos do BID que estão em fase ou de licitação ou de processo de andamento. Melhorar a qualidade de vida do cidadão itaberaense. 460 mil da pista de caminhada que vai ser feito no Oceolotos lá em cima, onde já tem o campo lá. 460 mil para a pista de caminhada também. Que é o antigo recinto da festa da Raia. 460 mil. E também mais 400 mil que é de pavimentação, mas não é conservação de estradas. Que é da rodovia 267, acesso à Agrovila 3 e Agrovila 2. Estão lá sendo feitos 12 quilômetros de pavimentação, compactação, tudo. Mas é estrada de terra, é conservação das estradas rurais. Agradecer a todo mundo. E à medida que vai passando, nós vamos dando a satisfação para a população. E dizer aí, graças a Deus, é dinheiro que nós conseguimos. De emenda não tem nada do Tesouro Municipal. A folha de pagamento dos funcionários está tranquilo, garantido. A folha 13ª também tranquilo. Então, dizer assim, para todo mundo ficar tranquilo, que essa pavimentação é a emenda que nós conseguimos. Só que é finalidade exclusiva para a pavimentação. Deus abençoe a todo mundo. Um abraço.